Eu trabalhei na parte de desenvolvimento de novas tecnologias do meio ambiente na Hyundai. Então, eu trabalhei com a pesquisa de novos métodos de reaproveitamento da escória e de outros materiais que eram dejetos antigamente e hoje na indústria da searia já consegue se aproveitar. Então, eles realmente estão no topo do desenvolvimento. Então, graças ao programa de Ciência Fronteiras, a gente teve um acesso muito interessante a uma tecnologia de super ponta com um time de desenvolvimento maravilhoso. Isso eu não falo não só por mim, mas por... A Coreia, não sei se você sabe, é o país de Ciência Fronteiras que mais tem estagiários em percentualmente. Então, eu posso falar pela maioria, grande maioria deles que eu conversei. Todos estão muito satisfeitos com esse tipo de programa, entendeu? Porque a gente teve acesso a uma oportunidade que a gente não teria no Brasil, provavelmente. Como uma empresa tão grande assim, e principalmente num nível de desenvolvimento de tecnologia que a gente realmente pode voltar para o Brasil e ajudar a contribuir para o desenvolvimento tecnológico do Brasil. Porque realmente aqui na Coreia eles investem muito nisso. Eu gosto muito da área de educação e eu gosto muito da parte de desenvolvimento de novas tecnologias ligadas à educação. Então, o desenvolvimento do ensino à distância e tudo isso, eu acho muito, muito interessante. Além disso, é uma coisa completamente paralela. Eu sempre tive muito interesse pela parte de siderurgia e de acearia, que no Brasil é uma indústria bem forte, né? Então, eu já estagiei com isso no Brasil, mais recentemente eu estagiei na Hyundai. E realmente é uma realidade que é bem complementar. Então, a gente pode agregar com a cultura deles, a cultura de produção, a cultura empresarial, e além disso, com a parte de desenvolvimento tecnológico deles aqui, que é muito forte. E o Brasil, tradicionalmente, é um país que importa tecnologia. E a gente pode passar a desenvolver mais tecnologia com o conhecimento que foi adquirido aqui. Eles foram muito receptivos, eles têm muito interesse, recebem muito bem os estrangeiros aqui. Não só os próprios coreanos, mas os estrangeiros que estão aqui há muito tempo. A própria Embaixada do Brasil na Coreia faz um trabalho maravilhoso com os bolsistas aqui. E não só dos bolsistas, mas também de outros brasileiros que vêm para cá. Então, realmente, fiquei muito surpreso. A universidade realmente é como se espera em relação a ser difícil. Eles são realmente bem exigentes aqui. O que tem sido muito bacana, porque é uma perspectiva de estudo bem diferente. Então, quando a gente faz as matérias, às vezes matérias similares, ou que abordam os mesmos temas no Brasil, vem com uma perspectiva completamente diferente do mundo oriental. E não só aquela perspectiva do mundo ocidental que a gente está acostumado a ter. E depois, no estágio, foi muito interessante, porque a gente teve que passar por um processo que a Embaixada forneceu a gente aulas, dicas e tudo mais, de como se portar perante uma empresa de cultura tradicionalmente coreana, que é a Hyundai, por exemplo. Então, a gente teve que passar por alguma adaptação. Todo o trabalho aqui é bem mais formal. Então, a gente teve que saber lidar com certas burocracias e tradições. Aqui, por exemplo, todos os dias de manhã, no caso, eu como estagiário, tinha que passar em cada uma das baias de todos os funcionários que estavam no meu time, cumprimentar um a um, fazendo o bal, inclinando o corpo em relação a eles, mostrando respeito. Tem muito social gathering aqui, que eles falam, que a gente sai depois do trabalho para o time se entrosar. E tem costumes que a gente demorou um pouco para pegar, por exemplo, você nunca pode beber um copo de refrigerante ou até mesmo de cerveja, por exemplo, de frente para o seu chefe, que isso demonstra desrespeito. Então, você tem que beber sempre de lado. Então, são detalhes da vida coreana que a gente não sabe no Brasil. E que, à medida que a gente vem aqui, a gente vai passando a se acostumar e isso demonstra muito mais sobre a cultura coreana do que a gente imagina. E você consegue perceber a disciplina que é inerente do povo. Eles são muito disciplinados e eles são muito respeitosos em relação às pessoas que têm experiência não só de idade, mas também experiência profissional. Então, é muito bacana. Como objetivo pessoal, retribuir ao Brasil tudo que o Brasil já me deu. É uma experiência transformadora, sim. Eu acho que transformadora em muitos sentidos, porque, primeiramente, tem o ensino de altíssima qualidade, que também acontece no Brasil, mas acontece sob uma perspectiva completamente diferente. Então, esse choque cultural, eu acho que é muito positivo e ajuda a expandir a mente. Contando sobre a conversa pessoal que eu tive com alguns amigos aqui, a diversidade dentre os brasileiros aqui na Coreia, não sei se você sabe, ela é muito grande. A gente tem gente do Nordeste, do Sul, de São Paulo, do Centro-Oeste. Então, a gente sempre conversa muito sobre como a Coreia muda a nossa realidade. Então, é realmente, a gente fala que é um shift, assim, que a gente consegue analisar de outra perspectiva do mundo. E, assim, no lado pessoal também, a parte de estar em um lugar completamente diferente, ter que se adaptar, para poder entrar na cultura da empresa e da universidade e tirar o máximo disso. Então, é uma experiência que é, definitivamente, vou falar assim, life-changing, como eles falam aqui.